Música Oi pessoal, eu sou a Bruna, representante do projeto Mamães Pelo Mundo aqui na Argentina e hoje eu vou te convidar para passar o dia comigo Aqui na Argentina já são quase seis e meia da manhã, o gordinho ainda não acordou, que bom porque eu consegui já tomar meu banho e já estou de ambo ou pronta para ir para o hospital eu estou muito entusiasmada, é um dia muito especial para mim hoje porque eu começo a cursar cirurgia hoje, que é uma matéria que eu esperei muito desde que eu comecei a faculdade é num hospital novo que eu não conheço, que me gera mais ansiedade ainda é... eu não sei chegar lá ainda, eu vou botar no GPS e hoje eu vou levar vocês para... Música Bom dia pessoal, teve neném sim aqui que já acordou, você acordou? Mamãe Te amo mamãe, te amo Música Oi pessoal, ainda está escuro, eu já estou na rua, mas adivinhem só onde eu estou parada para variar mais uma vez no trem Música Pessoal, estou aqui dentro do hospital, tem uma cantinazinha, parece ser bem legal um mini estacionamento ali atrás Música Pessoal, fim de classe, eu nem estou acreditando, é tudo o que eu imaginei e mais um pouco Eu estou muito animada, eu estou sem palavras, sabe? Tipo, foi muito difícil para eu começar a fazer faculdade Agora parece que as coisas estão começando a se encaminhar Agora eu estou correndo para casa, vou correr para casa Porque o marido mandou meu nome Porque ele tem aula de 1 às 4 da tarde E eu tenho aula de 4 às 8 da noite Ele termina às 4 horas a aula no hospital que fica mais ou menos uns 30 minutos de casa E a minha aula começa às 4 na faculdade Tem que torcer para o professor liberar ele um pouquinho mais cedo Para eu não poder me atrasar na aula ou eu vou acabar me atrasando Bom, hoje é o primeiro dia Então a gente está começando a se ajeitar com os nossos horários Como eu falei para vocês, é mais ou menos assim que funciona Nós não temos uma rotina fixa E eu chegando em casa já tenho que mandar a minha fadinha do Lari embora Que o horário dela já terminou E ele termina às 4 Falando em gordinho, eu estou indo para casa Porque eu não estou aguentando de saudade de dar uma mordida naquela bunda gostosa dele Já girar, 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 girou Muito bem, mamãe Muito bem Então, mamãe vai virar Que neném lindo É, o que foi? O que está acontecendo? Fala para o pessoal Pessoal Mãezinha já chegou Já fez o papá do papai E eu estou esperando um pouquinho Porque daqui a pouco é hora da sonequinha da tarde Porque é a hora que ele acordar Eu vou levar ele no parquinho Porque como eu vou 4 às 8 Eu quase não vou passar o dia com ele Já combinei com o marido Eu volto às 8 Ele disse que eu vou tentar segurar ele Para eu poder chegar em casa Dar um banho nele Né, amor? Dar o banho E botar para dormir Então, é a hora que eu for para a faculdade Agora, de tarde Eu vou mostrar um pouquinho para vocês De como é aqui a faculdade Como é o centrinho, sabe? Tem bastante coisa legal Oi, pessoal Já são quase 3 e meia O Fabinho continua dormindo E o meu marido ainda não mexe E isso significa que provavelmente Eu vou chegar atrasada na aula E isso também significa que Hoje eu não vou levar o Fabinho no parquinho E eu só vou ver ele às 8 Olha aí, gente Pegou a chave Onde você pensa que você vai? Hein? Ei! Onde você vai? Onde você quer ir? Quem chegou? Quem chegou? Opa! Pessoal, o marido chegou Eu estou correndo Porque eu estou atrasada Acho que vocês vão ser lindas para vocês Porque eu tinha uma atribuição Tô toda doida Pessoal, Carla, Carla Acabou, graças a Deus Fim do dia Tô aqui saindo da faculdade Aqui é dentro Bom, eu estudo na Universidade de Moron Onde o decano daqui É o doutor Domingos Lyon Ele foi ele que projetou E desenvolveu o primeiro coração artificial implantado Vim da maratona de aula Agora eu vou correr para casa Para ver se eu dou sorte de encontrar o pacotinho lá me esperando Aqui, ó Fizeram uma área de recriação infantil Quase como um parquinho A gente está aqui, ó Em frente à minha faculdade Tem banquinho Tem umas crianças brincando de skate E aqui também a faculdade Oi, olha só quem está espelhando mamãe Eu sou eu, estou espelhando mamãe Onde você vai, menino? Onde você vai? Onde você vai? Bom, pessoal Fim do dia Tô cansada Mas tô feliz Foi um dia muito produtivo Graças a Deus E se você gostou de passar o dia comigo Não esqueça de dar o joinha aqui embaixo De se inscrever no canal do Mamães Pelo Mundo De me seguir E até a próxima